Terceira noite de Expo Gesso na cidade de Trindade, muita movimentação, a gente já esteve nos estandes, agora estamos aqui para falar com a prefeita de Trindade, Elbinha Rodrigues. Elbinha, muita movimentação na cidade, muitas oportunidades, negócios e muita festa também. Qual a sua avaliação para essa terceira noite de festa? Essa terceira noite de festa, as expectativas em relação à feira foram alcançadas, foram superadas a mais, as metas foram todas, graças a Deus, alcançadas. Sebrae, o Sim do Gesso, a parceria com a Prefeitura Municipal de Trindade, realmente está de parabéns. Parabéns, agradecemos também a todos os expositores que vieram, fizeram rodadas de negócios com os bancos e que as festas estão sendo realmente sucesso, não só em Trindade, mas a nível de região, a nível de estado e, por que não, de nosso país. Então, a Expo Gesso, ela veio realmente com a força total para mostrar o potencial e a força que nossa região e Trindade têm sim superado todos os obstáculos vividos anteriormente. Muito bem, depois desse período sem Expo Gesso, muita gente estava com saudade desse encontro, dessas rodadas de negócios que muito vão favorecer a nossa região no tocante, a produção gesseira e aí Trindade vem a brilhantar esse momento com essas rodadas de negócios, com as festividades. E aí, terceira noite hoje, mas não para por aí, né, Obinha? Amanhã tem mais. Isso, amanhã nós temos o encerramento, não vamos ter mais a exposição, hoje é o último dia, mas amanhã nós vamos fechar com chave de ouro, com os artistas da terra e Natanzinho, que faltou por força maior doença, mas que amanhã venha a brilhantar e fechar com chave de ouro o nosso evento com os artistas da terra. Sejam bem-vindos à Trindade. Pois é, e a gente faz o convite, você de toda a região do Araripe, não teve a oportunidade de vir para as rodadas de negócios, venha para o encerramento da festa, venha festejar em Trindade, fortalecendo a nossa região. Obrigada, Elvinha, muito sucesso sempre! Eu que agradeço e dizer que estamos aqui à disposição.